Ela tá nervoso, tá roxando o C Beleza Pegamos mais um ponto, vamos pro próximo Ó, aqui tem inimigo, hein Calma amigão, calma amigão, não empolga Beleza, o cara saiu da área Peguei um, peguei outro Estamos pegando o F, a gente vai poder rushar no meio No meio ali que o pau tá comendo, eu acho que o cara vai pra lá agora, hein Ó, olha onde ele vai passando, as flores amassando, que foda Ah, mas eu spawnei com o camper, ah não Pô, spawnei com o sniper, velho, aí não fez sentido Mas tudo bem, meu comando, meu general deu o comando pra gente pegar o D Ai Boa Ai, cacete Correr pro D ali, porque a parada tá ali Meu esquadrão tá mandando um backdoorzinho no D E é bom que a gente tenta dissolver um pouco o conflito do meio ali, né Eles vão ter obrigado a recuar pra pegar a gente aqui no D Isso que a gente tá falando, ó, pegando aqui Só é uma boa do meu esquadrão de fazer, velho Que? 4 mil espectadores? O que que tá acontecendo? O Luco Muito obrigado a todos vocês Você é novo, não esquece de seguir a página pra mais gameplays ao estilo Battlefield aí Eu não sei o que aconteceu Eu não sei porque tem 4 mil pessoas aqui não, mas sejam muito bem-vindos Olha, até travei aqui, vou até morrer Ih, os caras dominaram aqui, agora que eu vi Caraca, lascou Caraca, lascou muito Tem um tanque aqui, velho Eu não tenho como pegar o tanque não, eu tô do suporte Eu vou ficar aqui, velho Porque eu ficando aqui, eu garanto spawn pro meu time Garantindo spawn pro meu squad, a gente talvez tenha a chance de pegar esse lugar aqui A briga tá pesada, irmão A briga tá pesada aqui no ponto, velho Eu tô aqui, por que eu tô aqui? Porque eu garanto que meu squad consegue nascer Tem um tanque circulando aqui Ó, mas tem um tanque nosso chegando É a minha esperança Ó, meu esquadrão tá aqui Então assim, eu ficando aqui, o meu esquadrão pode spawnar direto em mim Eles não precisam spawnar na nossa base, ó Tô falando? Pegamos Não, pegamos ainda não, vamos pegar Olha, mano Na moral, meu posicionamento aqui foi fundamental Tô até líder no time Porque pra pegar esse ponto aqui, o fato de eu ter ficado aqui nessa casinha na moral Garantiu o ponto pro meu time, velho Ai, 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 ai Mais aí 4 mil, assim, do nada, velho Assustei, assustei Socorro Não, essa briga não é pra mim Corri Coloquei umas mina Ok, meu time tá ganhando Tem gente tentando contestar aqui o D A batalha dos tanques tá cabulosa aqui Mas é uma que não vale a pena a gente se meter muito não Vou tentar circular É, eles tão tentando vir aqui de novo, ó Ai, 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 ai Eu não tenho nada pra derrubar ele, né Tenho Vou tentar me manter vivo o máximo que eu conseguir, velho É o único jeito Ai Boa Derrubaram ele, vambora Beleza, garantimos esse ponto Agora a gente pode ir pro ponto E É uma boa rotação pra gente fazer Vamos lá Ô, louco Ah, minha mina pegou algum veículo lá atrás Cadê meu colega? Eu não posso levantar ele? Levanta, amigão Eita porra Aí bugou o que sabe Sai de dentro da parede que você fica bem Prometo Ok, a briga agora é no ponto E A gente tá perdendo A gente precisa entender Tá, eu vi que a concentração maior de gente tá aqui no E É um ponto difícil esse, é onde a gente tava Só que a gente perdeu todos os outros pontos, né Então tá complicada a situação aqui pra gente, velho A gente precisa A gente precisa focar mais no objetivo, velho Porra, minha arma é lenta Se eu não tiver mirando da onde o cara sai com essa arma aí eu não consigo pegar ele não Vai morrer Boa Boa, médico Me salva, me salva, me salva, me salva Me salva É nóis A gente precisa tentar segurar o E aqui e fazer eles gastarem ticket, né Tá, meu time quer que a gente ataque a ponte no P Ok, meu general Então vamos obedecer Apesar que eles já estão atacando lá Eu tô separado do meu squad Eu tô errado Sete Holy fuck Contra um tanque eu não tenho como brigar não Mano, não tem o que fazer, velho Vou ficar aqui pra ver se meu squad vem pra cá, mas Tão pegando, tamo capturando Ai, 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 ai Costas tem calma Ah, não aguentei, velho Nossa, tô 16 barra 2 nessa partida, moleque O bagulho tá insano Cacete Explosi demais, velho Olha, olha o prédio caindo E eu exposto Já era, não vou nem tentar levantar Olha os caras morrendo Mano, essas cenas quando você tá no chão, velho Você vê cada coisa incrível no jogo também Ah, a gente tá sem ordens Eu vou, velho Eu vou solicitar, mas eu vou insistir no E, velho Que é ali que o bagulho tá em frenético Ah, mentira, velho Salve, amigo Gente, alguém Alguém me salva Mano, por que ele tá fazendo isso? Meu Deus Por que o cara não me salvou, velho? Eu falei Falta a câmera aqui, ó Vambora, vai Caraca, que vacilo, velho Tem uma brecha aqui na casa, é isso? Vai, vai, vai Matei o cara e morri, velho Tudo porque eu fiquei sem munição Opa, alguém pode me salvar Alguém me salva, alguém me salva, alguém me salva Boa, garoto, boa, garoto Pode vir, pode vir, pode vir Vem, 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 vem Não, mano, não é possível, não Tá bugado o jogo Eles não estão conseguindo me salvar Deve ter bugado Alguma coisa aconteceu É, ó, bugou o reanimar, ó Não dá Não dá, ó Não vai, não salva, não rea O jogo bugou mesmo, mano No momento um tanto quanto crucial Mas bugou mesmo Por isso que ninguém Estava me levantando Puta, que merda, hein Beleza, pegamos igreja Vamos contornar e vamos tentar Não, o D está sendo pego já Cara, agora é a gente focar ali No F e no C, velho Eu vou tentar chegar nesse F Ó, estão pegando, estão pegando o F Beleza, eu vou tentar chegar nele agora E ficar meio que na miúda por aqui Ó, se for que é um campo abertaço, né Eu tenho uma granada para você Vamos lá Pegamos mais um, beleza Mas perdemos os outros, o D tá sendo pego O Agis tá pegando também É, dá pra ir pro C daqui Beleza Boa Mais um é nosso, beleza Ai, ai Falta o B e o D Ah, eu corri pra granada Que burro, velho Caraca, eu fui arremessado Que nem um cocô Ah, a T3 tá sendo entre A e E Eu vou tentar spawnar aqui no C e ver se eu consigo ajudar no E Putz, a gente vai perder Nossa Beleza Perdemos Putz, bicho Será? Não, acho que ainda dá Calma Vai ser, vai ser por pouquinho 32, 34 Não pode morrer Tamo pegando o D Não pode morrer Não pode morrer Não pode morrer 28, 28 Caraca 28, 28 A gente com 4 objetivos Do amor de Deus, bandeira Dá ponto, cacete 23, 28, velho Morrer não pode Não pode Perdi cada morte É um ticket a menos Tem cara por aqui correndo Matando a nossa galera Nossa Trolei muito Trolei muito, velho Eu tava sem munição Meu Deus Ah, emocionei, velho Puta vida 15 a 9 15 a 7 13 a 7 Meu amigo Vamos spawnar com algum amiguinho aqui Pelo amor de Deus Pra ajudar, velho Aqui ele tá no ponto E Ele tá no ponto de guerra maior Se esse cara veio daqui Tem cara na igreja, hein Ganhamos Nem vi Ganhamos 7 a Caraca E o patifão Primeira partida inteira Terceirinho no final Bonito Ficamos em terceira ainda por 100 pontos Olha o meu squad Olha o meu squad, moleque Squad destaque, não foi não? Ah, garoto Olha a gente aí, velho No destaque do bagulho Tiozão Foi bonito Foi bonito Boa partida Boa partida E aí E aí E aí